Vamos lá, pra fechar vamos falar do Grêmio, o Grêmio que joga hoje contra o Independiente fora de casa pela Recopa Sul-Americana. Há dois meses e meio, a cidade de Lanús ficou tricolor, com a conquista da Libertadores. E nesta quarta-feira o time de Renato Gaúcho inicia mais uma decisão em sua história, diante do Independiente, o famoso rei de Copas. Não, um ambiente de final, de decisão de Copa Internacional, acho que vai ser um estádio lotado, vamos ter muita gente de Grêmio também, assim que, contento, contento de poder disputar uma final e poder intentar deixar o Grêmio o mais alto possível. O Independiente soma 19 conquistas internacionais, entre elas, dois mundiais, sete Libertadores, uma sobre o Grêmio inclusive. Duas Copas Sul-Americanas e uma Recopa. Grêmio e Independiente decidirão o título pela terceira vez. Um rival muito duro, um rival que está bem entrosado, tem bons jogadores, vem jogando junto há um bom tempo. Tiveram alguns desfiles que foram vendidos, mas ainda acho que a base continua. É um time que vai muito para frente, busca muito o arco-rival, mas vamos tentar fazer nosso trabalho e tentar levar um bom resultado para lá para o Brasil. E aí, André? E é bom dizer que o Independiente não é o Lanús, né? É bem melhor. Ah, é bem melhor. O time de tradição, né? Você colocou ali os títulos. Sete Libertadores, dois mundiais. Dezenove títulos internacionais. É, não é fácil não. E sabe uma coisa boa, Luciano, para o Grêmio? É fazer o primeiro jogo lá. Porque o segundo jogo lá, lá a pressão é muito forte. Então vai lá, segura o empatezinho e decide na arena. Que aí as coisas vão dar certo. É isso aí. Então vai lá, segura o primeiro jogo lá.